Eu fui agraciado com o convite aqui pelo Mário Covas Neto, o Zuzinho, uma reunião, primeiro, que precediu de uma conversa com ele. E nessa conversa eu descobri uma pessoa que eu acho que não sabia que ele tinha herdado a aparência e a gente já é notada, né, fisicamente. Mas eu nunca tinha imaginado que ele tinha herdado, além da aparência, o caráter do pai. E essa capacidade de aglutinação que o pai tinha. Então eu vejo e recomendo que uma pessoa, se tiver dúvida com relação ao convite, observe as suas propostas, observe o que esse rapaz está falando. Se nós estamos falando em renovação, toda vez que se fala em campanha por vida, se fala em renovação, procurem saber mais sobre esse rapaz. Eu aconselharia, preste muita atenção, que ele pode estar apontando para um futuro muito brilhante aqui na cidade de São Paulo. Zero, 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 é Mário Favos Neto que nós vamos eleger.